Sando, na feira do 5G e agora do 5G, 5,5G ou 5G Advanced, onde está o Open RAN? O Open RAN está muito presente, ele é parte de todas as discussões que a gente está tendo na feira, mas o que a gente vê também é um approach um pouco mais, vamos dizer, organizado à discussão de Open RAN, um pouco mais ampla a discussão de Open RAN, também olhando-se a evolução que a arquitetura das redes sociais das comunicações vai ter que passar, para de fato suportar a Open RAN de maneira que as economias de escala e os benefícios de fato de uma migração para um ambiente que seja cloud nativo pode vir a trazer. Então, Open RAN como solução está presente em todas as discussões, mas se vê claramente que a indústria está tomando um approach mais pragmático e entender o que mais eu tenho que fazer na minha arquitetura para viabilizar a transformação que vem com o Open RAN. Então, esse é um ponto que a gente está vendo muito aqui na feira e que a Dell está discutindo ativamente com seus parceiros e clientes. E o Open RAN no Brasil? O Open RAN no Brasil vai seguir o mesmo caminho do Open RAN no mundo. Eu vejo muito interesse da comunidade no Brasil, estou sempre falando com as pessoas lá, e a tendência é que seja implementado, mas que também passe por essa discussão de evolução de arquitetura e também que se tenha uma discussão especificamente no âmbito do Brasil do valor que a adoção de arquiteturas abertas vai ter para o ecossistema como um todo. Porque quando você está falando de Open RAN, você está abrindo o leque de possibilidades para novos players entrarem, não necessariamente só no rádio em si, mas também no desenvolvimento de aplicações via o RAN Intelligent Controller. E eu particularmente considero isso como um ponto crucial para países como o Brasil, que tem a oportunidade de passar a ser também players no ecossistema e não só consumidores de tecnologia, uma vez que se tenha essa arquitetura aberta, há a possibilidade de que tecnologia seja desenvolvida localmente também para consumo interno e externo. Existe Open RAN sem cloud? Não, não existe Open RAN sem cloud. Você pode fazer, obviamente, integrações de unidades de baseband com rádios de diferentes vendors, mas não é esse o ponto. O ponto de Open RAN é que se você evolua a rede de tal maneira para você atingir economias de escala, para você atingir um nível de flexibilidade que permita que o negócio do operador evolua. E para isso, uma transformação para uma arquitetura baseada em soluções cloud native é fundamental. Então, eu me atrevo a dizer que não, não existe Open RAN sem cloud.